Se já é caro o interurbano daqui pra Guanambi, imagina daqui pros anos 90. Ananam ananam! Merry Christmas, meu povo! Merry Christmas! Estamos essa semana em ritmo de festa, em ritmo de Natal. Por isso que eu te trago este presente hoje. A volta dela. Todos de pé, porque a rainha da Coreia vem aí. Todos sentados agora, porque tá estragando meu enquadramento. Pati voltou, meu bem! E desta vez, a dona da Coreia não é nenhuma garotinha indefesa não, hein? Se você achou que nunca na sua vida você ia ver a Sandy coreana mandando alguém tomar no c... A hora é agora. E também é agora de você já deixar aí a sua curtida antes do vídeo começar, tá bom? De dar aquela compartilhada e, claro, de se inscrever no canal, porque agora estamos rumo aqui a 200 mil inscritos. Mas antes nós vamos bater 120. Que aqui a gente faz o quê? Bate a meta e dobra a meta, mas vamos de metinha em metinha. Isso tá arriscando, vira uma frase que não soa bem. Mas não importa. Se inscreva aí pra gente aumentar esta comunidade dorameira pra você me ajudar a levar o coreanismo para mais e mais e mais pessoas. E te convido também a quê? Dá um pulo lá na minha lojinha, coreanismo.com.br Que lá agora temos o quê? Além da minha coleção linda e maravilhosa de pulseiras inspiradas em doramas, mas a gente tem também colares e máscaras, meu amor, de k-beauty. Não é máscara do coronga, não. Com as máscaras de k-beauty, de beleza, assim, ó, que você põe na cara. Cinco minutos depois você tá com a pele da Park Ji-hye. Então, tem lá. coreanismo.com.br Hoje nós vamos falar de A Ligação, The Call. Filme agora de 2020, original da Netflix. Estrelando, o elenco é pequeno, então eu vou falar ali todo mundo, tá? Pelo menos todo mundo principal. Park Ji-hye, né? Claro aí, a dona da Coreia, que estava onde? Estava em Memórias de Arhambra, em You're Beautiful, em Flower Boy Next Door. Aqui no canal tem resenha de todos esses trabalhos dela. Aqui em cima, ó, no card, eu vou deixar uma playlist com todos esses vídeos que eu vou mencionar desse povo todo, que já tem aqui no canal. Então, depois você clica aqui e vai lá ver. Tem ficha dela também, ó, maravilha. Também está no elenco John Joon-so, de Burnie, em Chamas. Também tem resenha aqui no canal. Kim So-ryun, de Are You Human 2, com resenha no canal. E-air, de Odisseia Coreana, tem resenha no canal. Ela tá em Black também, que também tem resenha. Paco-san, de Last and Evil. E Odisseia, de todos os doramas bons que você já viu. Como, por exemplo, Para Sempre Camélia tem resenha no canal. E, tudo bem não ser normal, o hino de 2020 para muitos, para a maioria. E, claro, tem resenha no canal. Menina, tem resenha de quase tudo nesse canal do que eu mencionei aqui hoje, hein? Eu tô falando pra você, esse canal é bom. Esse canal tem anos, esse canal tem o quê? História e esse canal tem o quê? Resenha de dorama, ficha de dorama, depois você clica aqui e vai lá, vai tudo. Hoje, você vai maratonar o coreanismo. E como em todos os vídeos aqui do canal, você pode assistir essa resenha. Se você gosta de spoiler ou se você não gosta de spoiler. Por quê? Porque eu sou uma pessoa legal, eu sou amiga da garotada. Quando eu vou dar spoiler, eu aviso. Boto uma minutagem aqui na tela e você pula lá pro fim do vídeo pra você ver uma conclusão. Seus spoilers, caso você não goste de spoiler. Porque eu entendo essa galera, porque eu faço parte desse time que não gosta de spoiler. Agora, se você é de Odinho, é de Odinho, é. Gosta de spoiler, minha filha. Então, você fica, vê o filme inteiro. O filme não, o vídeo no caso. Você vê o vídeo inteiro que vai ter aí os spoilers que você tanto ama. E bora lá. A ligação conta a história de Kim Soyeon. Uma jovem aí de 28 anos que se muda pra uma casinha no interior que os seus pais tinham comprado quando ela era pequena. A vida de Soyeon é bastante triste e solitária. E Soyeon, apesar de se sentir triste com isso, também tem muita mágoa da sua mãe. Também culpa a sua mãe por tudo que aconteceu com elas duas depois da morte do pai. Isso porque o pai de Soyeon morreu em um incêndio na casa delas. Isso porque a mãe de Soyeon esqueceu uma panela no fogo. Menina, tem que tomar cuidado com isso aí, hein? Eu sou mestre de esquecer as coisas no fogo. Deus o livre guarde. Vocês tomam cuidado que eu também vou tomar. Uma noite, Soyeon recebe uma ligação de uma mulher. Muito estranha essa ligação. Que procura por sua irmã. A irmã da mulher, não a irmã da Soyeon. E aí a Soyeon avisa pra mulher que não conhece ninguém com esse nome não, minha filha. Não é aqui, é engano, tá? E a pessoa já liga. Só que na noite seguinte, mais uma ligação da mesma mulher. E toca a Soyeon explicar pra ela, minha filha, tá ligando aí no número errado. Não é aqui, não conhece ninguém com esse nome. Só que a pessoa insiste. Insiste que ela é a irmã. Que ela sabe o que tá acontecendo. A pessoa diz que tá procurando ajuda. A pessoa tá desesperada. E ao mesmo tempo que ela se mostra decepcionada. Porque a irmã, que ela acha que é a irmã, mas é só a Soyeon. Ao mesmo tempo que a irmã não tá ajudando. Ela meio que já esperava por isso. E aquele sentimento, aquela impotência de não poder ajudar uma pessoa que... Você nem sabe quem é, onde a pessoa tá, o que que tá acontecendo. Aquele sentimento pesa na Soyeon. Faz ela se sentir muito mal. Até que na terceira vez que a pessoa liga. Soyeon tenta tirar algumas informações dela. E recebe um endereço. O endereço de onde essa menina tava sendo presa. Violentada. Por favor, vem me salvar. Mas aquele endereço não podia tá certo. Porque aquela pessoa tava dizendo que ela tava ali. No mesmo endereço da Soyeon. Na mesma casa da Soyeon. Como se ela estivesse sendo presa e violentada. Ali. No mesmo lugar que Soyeon estava. E assim, pensando muito no assunto. Soyeon chegou numa óbvia resposta. É claro que ela estava falando com o passado. Enfim, gente. É filme de suspense e com ficção científica, né? Você tem que aí dar uma licença poética pro seu cérebro aceitar um monte de coisa que não faz sentido. Pelo amor de Deus. Que no mundo real isso não faz o maior sentido, né? Se a Soyeon fala um negócio desse, eu mando internar. Voltando. As duas começam a conversar. E aos poucos elas vão se tornando amigas. Ela só tem uma outra. Pra Soyeon poder fugir da solidão. E pra Yeon Sook. A menina do outro lado da linha. Conseguir fugir da violência de sua madrasta. Um dia, Yeon Sook tem uma ideia brilhante. Pra mostrar gratidão a Soyeon. Aquela menina que fala sempre sobre o futuro. E que dá pra ela esperanças de um amanhã melhor. E é aqui que começam os spoilers, amiguinhos que não gostam de spoiler. Então, ó. Você pula pra essa minutagem aqui. E vai lá pro fim do vídeo, tá bom? Agora você que gosta de spoiler. Fica comigo. Yeon Sook decide que vai salvar a vida do pai de Soyeon. Sim, porque o que elas percebem conversando é que o pai de Soyeon ainda não tinha falecido na época de Yeon Sook. Então não custa tentar, né? E sabe o que acontece? Elas conseguem. A vida de Soyeon no futuro muda completamente. De uma família quebrada, Soyeon passa a ser parte de uma família feliz. O pai vivo, a mãe saudável e todos se amando. Soyeon fica muito grata a Yeon Sook e decide que vai encontrá-la no tempo presente. Que vai lhe agradecer, seja como for. Mas não dá. Não dá porque Yeon Sook não existe no tempo presente. Na verdade, ela morreu poucos dias depois da antiga morte do pai de Soyeon. E assim, Soyeon percebe que não consegue agradecer Yeon Sook no presente. Mas talvez ela consiga fazer o mesmo. Talvez ela consiga salvar a vida de Yeon Sook no passado. E sim, as duas novamente trabalham juntas e mudam o passado. Podia tudo ter terminado assim, né? Mas você percebe o que elas tinham na mão? Poder. O poder de alterar vidas. E poder sempre dá ruim na mão das pessoas, né? Se fosse na mão aí de um gato, de um cachorro, não ia dar nada de errado. Mas na mão de gente, menina, poder sempre não presta. E o resto dessa história, eu não conto não. Você vai lá assistir. Mas eu te adianto que é um filme muito bom em termos de produção. Elenco maravilhoso, efeitos especiais lindos. Lindos. E uma trilha super emocionante. O desfecho da história é bom também. Ele é bem filme clássico dos anos 90 ali, de terror suspense. Meio pânico. Meio eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Principalmente a conclusão. E a moral da história, né? Que, claro, é super condizente com esse tipo de filme. Aceite o seu presente. Foque no seu futuro. Porque se você tentar mudar o seu passado, vai dar a bosta. Agora, pontos negativos. Se você é um grande amante aí da ficção científica e dos roteiros difíceis, que são perfeitamente amarrados, aí você vai ver defeito no filme. Ele é muito mais uma super produção do que um filme difícil e cheio de detalhes. Se você começar a olhar só por esse lado, aí o roteiro vai parecer uma peneira. Tem ali umas falhas de linha do tempo, quando você começa a tentar entender demais a história. Mas, é um ótimo divertimento ali pra umas duas horas de descontração. E essa é a minha resenha de A Ligação, The Call. Filme de retorno da nossa linda, maravilhosa, poderosa, sensual, Park Chihê. A Sandy da Coreia, a proprietária dos doramas. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar sua curtida, de dar aquela compartilhada pro seu amigo dorameiro, pro seu amigo cinéfilo da Ásia, de cinema asiático. Manda esse vídeo pra eles, manda o coreanismo pra esses seus amigos. E, claro, se inscreva no canal. Me ajuda aí, gente, a levar esse canal pra estratosfera terrestre. Pelo amor de Deus, todo mundo tem que conhecer esse canal. Você leu o tanto de coisa que tem esse canal que eu falei nessa resenha? Pelo amor de Deus. Se você não quiser perder mais nenhum vídeo aqui do canal, mande um oi lá no seu WhatsApp. Mande um oi para 1450-235-3570. Não é grupo, não é pra gente bater papo. É uma lista de transmissão automática. Eu boto um vídeo no ar, você recebe um recadinho. É só isso. Simples, fácil e sem spam, porque eu também não tenho paciência pra ficar mandando spam com os outros não, tá? Agora, aqui do lado, vai aparecer uma playlist com tudo que eu já resenhei de cinema asiático. Ou seja, além da playlist que tá ali em cima no card, com as vezes que eu mencionei nesse vídeo, ainda tem um monte de vídeo de cinema asiático pra você assistir. Clica lá, vê qual dessas resenhas que você ainda não viu e eu te vejo nos próximos vídeos. E Feliz Natal, minha filha, Merry Christmas! Na Jurepó, ó!